Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Temos a alegria de receber do Papa Francisco Uma belíssima exortação apostólica sobre o chamado a santidade Nós vivemos num tempo em que as pessoas relativizam a verdade A prática do bem A busca da justiça E ficam pensando que tudo é a mesma coisa E quando a igreja nos propõe através do Papa Francisco Um caminho privilegiado e importante chamado santidade Na carta aos hebreus, nos capítulos 11 e 12 Há uma lista imensa de pessoas que nos estimulam com o seu exemplo Pessoas que viveram profundamente a própria fé Pessoas que caminharam como se estivessem vendo aquilo que é invisível O exemplo de Abraão é colocado de uma forma muito importante Mas o Papa Francisco, logo no primeiro capítulo da exortação Gaudete et exultate Alegrai vos exultai Observa que nessas testemunhas podem estar a nossa própria mãe Uma avó ou outras pessoas próximas de nós E ele cita E ele cita o comentário de São Paulo a Timóteo referindo-se a avó e a mãe Que lhe comunicaram a fé Quando li a exortação do Papa Eu pensei em meus pais, em meus avós Pensei em minha mãe Cuidando do meu pai durante 18 anos Com a sequela de AVC E aquela fidelidade cotidiana Uma firmeza fora do comum Mas eu posso encontrar tantas e tantas pessoas Que fazem essa experiência da santidade Nota o Papa que nos processos de beatificação e canonização Levam-se em consideração os sinais de uma vida cristã heroica Na prática das virtudes Outras pessoas, o sacrifício da vida no martírio E também casos em que se verificou Um oferecimento da vida pelos outros Mantida esta fidelidade até a morte No entanto O Espírito Santo, diz o Papa Francisco Derrama o dom da santidade Em todas as partes no povo fiel de Deus Porque Deus quer salvar a todos E quer que todos indistintamente Cheguem ao conhecimento da verdade E Deus nos constituiu como um povo É lindo quando o Papa Francisco diz Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus Nos pais que criam seus filhos com tanto amor Nos homens e mulheres que trabalham Para trazer o pão para casa Nos doentes Nas consagradas idosas que continuam a sorrir É impressionante esta santidade na vida consagrada Ontem eu celebrei a missa de envio Das irmãs de Santa Teresinha Que vão abrir uma casa em Roraima Uma área de fronteira altamente desafiadora Isso aqui é santidade do cotidiano Quantas pessoas se dedicam ao serviço de nossas paróquias Quantos prestam a atenção na caridade Esta diz o Papa Francisco é a santidade ao pé da porta Daqueles que vivem perto daqueles que vivem perto de nós E são reflexo da presença de Deus É a simplicidade que o Papa diz É a classe média da santidade É importante E o Papa Francisco lembra Edith Stein, Santa Teresa e Benedito da Cruz Uma palavra que pode ser muito atual para nós Na noite mais escura E pensemos o tempo que nós vivemos Com tanta violência Com tanta maldade Na noite mais escura Surgem os maiores profetas e os santos Todavia A corrente vivificante da vida mística Permanece invisível Certamente os eventos decisivos da história do mundo Foram essencialmente influenciados por almas Sobre as quais nada se diz nos livros de história É uma santa que diz isso E saber quais sejam as almas A quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos De nossa vida pessoal É algo que só conheceremos No dia em que tudo que está oculto For revelado Eu fico pensando em quantas pessoas Eu já tive a graça de atender em confissão Quantos receberam de minhas mãos O meu ministério O sacramento dos enfermos Na proximidade de sua morte E eu tenho certeza absoluta De que esses irmãos e irmãs Rezam por mim Rezam por nós no céu Não sei se você já prestou atenção E eu escuto isso todos os dias Quando alguém me diz assim Eu rezo para o Senhor todos os dias Ou quando alguém diz assim Eu quero a sua bênção E peço a sua oração Experiência cotidiana para mim De colocar na minha oração Bem cedinho Todas as pessoas que me pedem orações Mesmo que eu não consiga recordar Os nomes e as situações De todas essas pessoas Nessa semana mesmo Eu celebrei uma santa missa Nas intenções de todos aqueles Que me pedem as orações Eu acredito nas orações dos outros Eu acredito Que quando eu peço por alguém Deus atende Eu tenho a certeza dos exemplos Mais simples De santidade De perfeição Que eu posso contemplar A todo dia Papa Francisco diz A santidade É o rosto mais belo da igreja E vejam Como ele amplia a sua reflexão Citando São João Paulo II Mesmo fora da igreja católica E em áreas muito diferentes O Espírito suscita sinais De sua presença Que ajudam os próprios discípulos de Cristo São João Paulo II Lembrou-nos Diz o Papa Que o testemunho dado por Cristo Até o derramamento do sangue Tornou-se patrimônio comum De católicos Ortodoxos Anglicanos E protestantes Na sugestiva Comemoração ecumênica Feita por João Paulo II No Coliseu Em Roma Durante o jubileu do ano 2000 Ele defendeu que os mártires São uma herança Que fala com voz Muito mais alta Do que os fatores de divisão Vamos ampliar O nosso horizonte Vamos enxergar A perfeição que acontece Perto de nós Naquela casa Ao lado da sua casa Naquela pessoa simples Que fala pouco Mas que está ali Fiel Fazendo gestos de caridade Fiel na oração Eu fui ordenado padre em 1973 Entrei para o seminário Em 1961 Antes de fazer 11 anos Durante os meus anos de seminário Meu pai sempre dizia Não acredito que você vai ser padre Na véspera de minha ordenação De diácono Em 1972 Ele me chamou Num canto E diz assim Durante esse tempo todo Eu disse Que não acreditava Para que você ficasse bem livre E buscasse apenas A vontade de Deus Mas eu quero lhe contar Que durante esses anos Todos Todos os dias Eu rezei para dar certo E penso que posso Creditar a minha vocação Sacerdotal A essa oração Do meu pai Da minha mãe E de tantas outras pessoas Querido irmão Querida irmã Eu trago aqui conceitos Que recolhi Da exortação Do Papa Francisco Diz ele O que quero recordar É sobretudo O chamado A santidade Que o Senhor faz A cada um de nós E diz ele O chamado Se dirige também A você E ele cita A palavra Do livro do Levítico Sede santos Porque eu sou santo Cada pessoa No seu próprio caminho Mas todos Em cada condição Em que se encontrem As pessoas Todos são chamados Igualmente A santidade Deus nos dará a graça De continuar a beber Esses ensinamentos Do Papa Francisco Querido irmão Querida irmã Continue conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos um desejo Dentro do nosso coração A nossa programação De todos os meios De comunicação Da Arquidiocese Da Fundação Nazaré De Comunicação Também da Assessoria De Comunicação Da Arquidiocese Que todos estes Meios de Comunicação Contribuam No trabalho De Evangelização Quando eu entro Em sua casa E você me permite Entrar também Dentro do seu coração Não se trata Apenas da pessoa Do Bispo Mas nós pedimos A Deus a graça De ser Transparentes De forma De forma que seja Ele a entrar No coração De cada pessoa Quando nós Encontramos Um mundo Tão desafiador Com tantas realidades E nós veremos E veremos agora mesmo Uma das perguntas De hoje Tantas realidades Provocantes Cabe-nos fazer A nossa parte Ajudar para que O mundo seja Melhor Seja mais Seja mais digno Seja mais aberto A palavra de Deus Pedir a nosso Senhor Que a sua graça Motive Escancar os corações De tal forma Que estes corações Estejam Mais prontos Porque não Acreditamos Em outra mudança Que não venha Da fé E do nome De nosso Senhor Jesus Cristo Perguntas que as pessoas Nos enviaram Através Do WhatsApp Maria Conceição Vieira De Belém Como a nossa igreja Pode contribuir Para a diminuição Da violência Aqui em Belém Podemos fazer Uma campanha E as paróquias E os padres Maria Conceição Penso que a primeira coisa Que fazemos É a vida Das nossas Comunidades Paroquiais Nós bispos A cada dia Visitamos Comunidades E paróquias Eu dizia isto Na segunda-feira Na festa de São Jorge Na Marambaia Uma multidão De gente ali Na rua Porque não cabia Na igreja O tempo todo Da missa Chuva Muita gente Molhada Depois da procissão Outros com guarda-chuva Eu vi Eu vi os guardas De várias paróquias Que foram ajudar O pessoal banhado Com um esforço Imenso Numa região Que também É desafiadora Eu penso Eu penso que ali Nós estamos Contribuindo Dando um sinal De uma convivência Sadia Domingo Eu fazia a festa Do bom pastor Lá em Marituba Na paróquia do bom pastor Uma igreja Apinhada De gente Depois de fazerem Uma semana missionária Em que 55% Das Residências Da paróquia Foram visitadas Nós estamos chegando Nós chegamos Com a proclamação Do amor de Deus Esse é o nosso papel Maria Conceição Nós não temos Poder de polícia O que nós temos É a força do evangelho Para tocar No coração Das pessoas Se as pessoas Que me acompanham Agora Começarem A se desarmar Interiormente Começarem A enxergar O bem Que existe Nos outros Buscarem A vida Da igreja Se fizerem A experiência De convivência Sadia Veja só Maria Conceição O nosso projeto De evangelização Da juventude Eu recebi Umas fotos Bonitas Lá Da região São Vicente De Paulo O encontro Com a juventude Eu via Os jovens Recebendo em mãos Da parte De Dom Antônio O projeto De evangelização Da juventude Nós já temos Em torno De 30 paróquias Que estão Começando A implantar Os oratórios Um sistema Preventivo Para que os nossos Adolescentes E jovens Não entrem No mundo Da violência E das drogas Mas penso Que Posso fazer Também um apelo A quem tem Poder Estado Nas prefeituras Ou quem Atua Nas escolas Nós Precisamos Urgentemente Melhorar A qualidade Das nossas Escolas Se eu Penso Um país Como a Coreia Do Sul Em pouco Mais de 20 Anos Eles tiveram Uma mudança Radical Fundamental O único instrumento Que usaram Foi Educação Educação Para valores Para virtudes Para coerência Para firmeza Decisão Um pouco Mais de rigidez Porque as vezes A nossa educação Está Muito flácida Nós estamos Deixando as coisas Correrem E qualquer ideia A gente acha Que tem que Encontrar Guarida Em nosso Coração Quando Precisamos Nos comprometer Com o bem Com a verdade Porque senão A gente vai Ceder E o resultado Está aí Já estamos Pagando Muito caro Desvalorização Da família Desvalorização Da verdade Banalização Do uso Das drogas Banalização Do sexo Não precisa Da gente Teorizar Em cima Disso Os resultados Estão aí Depois Quando a igreja Fala Do matrimônio Fala Da pureza Fala Da verdade Fala Da conversão Acham Que nós Somos Retrógrados Pois bem O que Parecia Muito Progressista Já está Mostrando Aí as suas Garras Os seus frutos Só tem uma palavra Voltarmos Para Deus Penso Que essa É a nossa Grande Contribuição Marilene Dias De Belém Faz a pergunta As transferências Dos padres São feitas Anualmente Por que Acontecem Veja Marilene Os padres Todos São junto Com os Bispos Responsáveis Pela evangelização Do conjunto Da arquidiocese Um sacerdote Não é proprietário De uma paróquia Como eu também Não sou proprietário Da arquidiocese Quando eu completar 75 anos Eu deverei apresentar Ao Papa Minha renúncia E virar um outro Arcebispo Eu continuarei sendo Bispo Mas sem responsabilidades De governo Não posso me apegar Dizer Eu vou ficar Enquanto tiver vida Nesse mundo Eu vou ficar A frente da arquidiocese Não Chega o momento Em que eu deverei Entregar A minha responsabilidade E os padres Quando são transferidos Eles estão Numa paróquia Mais central Outras vezes Numa paróquia Mais de regiões Periféricas Aprendem a viver Com simplicidade Servem ao povo De Deus Então a transferência Não é feita Todos os anos A média De permanência De um sacerdote Numa paróquia É em torno De seis anos Algumas vezes Ficam mais Mas normalmente A média é esta E é muito saudável Quando um padre É transferido Passa um tempo Ele vai dizer Olha Foi uma graça imensa Que eu recebi Na vida Me desinstalar Me desapegar Para trabalhar Para trabalhar em outros lugares E enfrentar E enfrentar outros desafios Lúcia Camargo De Belém Pergunta Durante a missa Tem que ter a adoração Vamos distinguir Coração Quando você vai E se tem que ter a adoração Sai Sai Depois o padre E o diácono Voltam para expor O santíssimo Porque vai haver Uma adoração Uma vigília E tudo isso É um outro ato Litúrgico Durante a santa missa Não deve ser feito isso Luisa Carneiro De Belém Onde estão os jesuítas Aqui em Belém Quais as paróquias Os trabalhos Que realizam Pouco ouvimos Falar sobre eles Uma sugestão Para o programa É que o senhor Falasse sobre as Congregações religiosas Presentes aqui em Belém Eu agradeço A sua sugestão Luzia Ou Luisa Carneiro Muito obrigado Pela sua sugestão Os jesuítas Não tem paróquia Aqui na nossa Arquidiocese Eles tomam conta Da Capela de Lourdes Na Avenida Governador José Malcher E ali também Tem um trabalho social Um trabalho com a juventude E eles tem uma casa De retiros em Ananindeu Ali no Caixa Pará E ajudam também Um pouco na paróquia De Santo Inácio De Loyola Mas eles não assumem Em nossa Arquidiocese Uma responsabilidade De uma paróquia Propriamente dita Lucas Pontes Vemos constantemente A intolerância religiosa Presente no dia a dia Principalmente Nas igrejas Muitas delas Demonizam as religiões De matrizes africanas E como o senhor vê Essas religiões E como podemos ver Também esses atos De intolerância Há um princípio Defendido pela igreja Que é a liberdade religiosa Uma pessoa é católica Uma pessoa é cristã De outra confissão Uma pessoa é de uma religião De matriz africana Uma pessoa é de uma religião De matriz oriental Liberdade religiosa Respeito profundo Não posso desrespeitar A consciência De quem quer que seja Eu tenho pessoas amigas Que professam Uma fé em Deus Em religiões De matrizes africanas Eu as respeito O que a gente não deve fazer É o chamado sincretismo É a mistura religiosa Isso não faz bem Para ninguém Cada pessoa Deve ter a sua profissão Religiosa Clara Definida Sem misturar com os outros Isso é liberdade religiosa Isso é respeito Que devemos ter Uns para os outros Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música Tchau Música Tchau, tchau.